Nós tivemos oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da República que uma das preocupações que temos, e acho que o país todo tem, é o abrandamento da atividade económica que provavelmente iremos começar a assistir no próximo ano. Nesse sentido, era bom para Portugal que o Orçamento de Estado tivesse em linha de conta esse aspecto para que tivéssemos um orçamento robusto no sentido do país estar precavido de um menor crescimento. Não é uma crise, mas um menor crescimento, porque estamos a notar isso à escala da economia mundial, principalmente da economia europeia, também. Acontece que o próximo Orçamento de Estado, que eu nunca posso ter como certo, mas tenho quase como certo que será aprovado pelos partidos da esquerda, não vai ser seguramente um Orçamento de Estado que tenha isso em linha de conta, vai ser muito mais um Orçamento de Estado que vai procurar acomodar reivindicações do Bloco de Esquerda e do PCP, e vai aparecer ali um conjunto de reivindicações que dá para passar o Orçamento, provavelmente com os indicadores em termos de déficit adequados, espero bem que sim, mas não exatamente, como tendo como principal preocupação a economia, mas tendo como principal preocupação não saírem todos mal e arranjarem forma de aprovar um Orçamento. Isso é uma preocupação que temos, mas de qualquer maneira o PSD aqui, enfim, não está sentado a ver qual a proposta de Orçamento que vai aparecer. Por outro lado, num outro plano, também tivemos oportunidade de referir um aspecto muito importante que eu tenho vindo a referir, e que estava, digamos, tem uma primeira etapa que termina hoje, 31 de julho, antes de férias, e que nós vamos agora acionar depois de férias, que tem a ver com a reforma da Justiça, ou seja, com a possibilidade de nós conseguirmos conquistar para esta ideia todo o sistema partidário, uma vez que no quadro dos agentes da Justiça praticamente estão conquistados, fizemos muitas, muitas, muitas reuniões com muita gente, muitas instituições, e portanto era bom que os interesses partidários fossem colocados de lado, o interesse nacional acima de tudo, e nos conseguíssemos juntar em torno de um documento que viesse a configurar a verdadeira reforma da Justiça. O Sr. Presidente da República, numa temática como esta, pode ter naturalmente um papel fundamental, e portanto também foi tema que eu próprio procurei abordar, ou que eu abordei mesmo aqui. E é isto. Não. Aquilo que eu disse na entrevista da semana passada, acho que foi a semana passada, na última entrevista, é exatamente o mesmo que eu estou aqui a dizer. Eu disse lá que acreditava com muito pouco possível esse outro cenário, que agora se está a referir, que é, bom, se o orçamento chumbasse, no limite, deveria o secretário-geral do Partido Socialista aprovar um governo do PSD, porque ele disse que só deitava abaixo o segundo governo do Dr. Passos Coelho, porque tinha uma alternativa, que se não tivesse uma alternativa não atirava com o governo abaixo. Portanto, foi isso que eu disse. Mas que tinha, com muito pouco provável. Portanto, está exatamente, estou a dizer, exatamente a mesma coisa. Naturalmente, por outras palavras, porque isto não é uma coisa que eu trago decorada, não é? É uma ideia que é diferente. Portanto, eu tenho, tinha e continuo a ter, com muitíssimo provável, a aprovação do Orçamento do Estado pelos partidos da esquerda, nos mesmos termos como foi até à data, só que, com a preocupação de acomodar reivindicações populares de cada um, e não exatamente fazer frente à economia nacional. O senhor acha que não deveria haver eleições, como já deixava a acontecer o primeiro-ministro? Eu estou a seguir aquilo que foi o raciocínio do Secretário-Geral do Partido Socialista, quando era só Secretário-Geral e não primeiro-ministro, não viabilizou, juntamente com a esquerda, o governo do Dr. Passos Coelho, e disse que só o fazia porque tinha uma alternativa à esquerda. Se o Orçamento não passar, não tem alternativa à esquerda. Portanto, ou retoma o que tinha dito e diz, enfim, em coerência eu apoio aquilo que antes não apoiei, ou então defende as eleições antecipadas. Mas em coerência deveria ser assim. Isto é mais ou menos matemático. 2 mais 2 dá 4. Não, 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 nem havia as razões para falar. Agora, aquilo que aconteceu em 2015 foi uma vitória eleitoral do PSD com o CDS. E, portanto, naturalmente que por isso eu tinha referido o CDS. Não tinha sentido nenhum o contrário. Dentro do PSD, há duas decisões, há justamente o Partido de Direção já que suma o Orçamento e há a visão da direção, o que o que quer esperar? Mas esse que o que quer esperar é também, praticamente, o que quer dizer que o PSD lá e o que suma o Orçamento? Ora, isso que diz tem a ver exatamente com duas formas muito distintas de estar na política, bastante diferentes. Independentemente de eu entender que é bastante difícil vir a concordar com o Orçamento que vai ser feito na lógica que eu há bocado disse, não é? Isso é uma coisa. Outra coisa, eu neste momento, estar contra um documento, não é que não conheço, é que não existe, ninguém conhece. E, portanto, isto são duas formas de entender. Uns olham mais à componente tática, e é isso que tem sido, eu sou contra, ou eu sou a favor, porque vem dali. Não, deixe-lá ver o mérito do documento. Eu acho que isto é absolutamente normal. Isto, enfim, é uma postura diferente de estar na política. Eu podia realmente ter uma coisa diferente. Apresento o que quiser, eu sou sempre contra. Não é a minha maneira de ser. É uma maneira de ser ou é um erro político de seguir a ser? Eu acho que é um erro político, mas isso também não interessa para nada. O que interessa aqui é a convicção de cada um. E eu acho que nós temos de estar na vida pública de uma forma séria. Eu só posso ser a favor ou contra aquilo que conheço. Aquilo que não conheço, eu não posso ser a favor ou contra. Isto é assim na política e é assim na vida. Se não, caso contrário, andamos aqui. Ou por questões meramente táticas, que não é o meu interesse, nem a minha maneira de ser. Eu ando aqui, a única coisa que tenho dito muitas vezes, e volto a repetir, e olho que aqui até o sítio serve para o dizer, volto a repetir, eu só estou no cargo que estou porque coloco Portugal em primeiro lugar. Se não for para isso, eu não estou aqui a fazer nada. Portanto, nunca olho ao elemento tático. O elemento tático é meramente adicional e só de circunstância. O que eu olho é às questões de fundo. E, portanto, com toda a sinceridade, é difícil o PSD votar a favor de um orçamento que, ou deve-se ter, se deixar passar um orçamento que vai ser feito numa lógica distinta daquela que entende, é difícil. Porque o produto final não vai ser, provavelmente, ou quase de certeza, aquilo que nós queremos. Outra coisa, eu nem conheço o documento e já estou contra. Não acho que isso seja credibilizador. Mas um orçamento que fosse escutado, se é que o PCD, logo, poderia ser um orçamento mais próximo daquilo que o PSD vence? Poderia, mas eu penso que não vai ser. Portanto, aguardo, vamos ver o orçamento. Mas eu, como lhe estou a dizer, acho que isso está mais ou menos... E os senhores saberão melhor que eu, porque falaram aqui com os partidos todos, eu não o falei, mas deve ser isso mais ou menos aquilo que todos nós sentimos. Como é que o PSD acompanhou este caso nos últimos dias do vereador Ricardo Alves de Esquerda? E, ao final do caso, o doutor Rodrigo tem dito que a sua demanda de estar na política é precisamente pela misura, nos livros, etc. Como é que o PSD acompanhou este caso? E se considera que há algum risco sistémico para o sistema de mobilidade a causa de casos? Esse tema não foi tema que o Sr. Presidente da República. Como eu ontem já falei sobre isso, e acho que o que disse ontem está bem, não quero alterar nada daquilo que disse. Quando muito reafirmava tudo aquilo que disse, acho que é mais elegante não me referir isso aqui. Não foi, e não falamos lá dentro sobre isso. Mas pode-me, então, o PSD, o deputado, não faz-se o clima? Não. Não posso garantir. Obviamente que não pode. Até pode estar a fazer neste momento e eu estou aqui a falar consigo. Não faço a mínima ideia. Como é lógico. E qual seria a posição do PSD, a situação concreta? A incoerência com aquilo que eu digo e sempre fiz. Não é? Que disse ontem e que sempre fiz. Como é lógico. Pelo menos a minha posição. Pelo menos a minha. Mas como você sabe, já me conhece há algum tempo e não tenho problema nenhum. Mesmo que fico sozinho. Nunca tive problema com isso. Como dizia o outro. Ainda que todos, eu não. Isso para mim não tem problemas. Desculpe. O PSD disse que também a ONG partilha isso. Não. Por acaso, pronto. Aí até posso comentar aquilo que eu vi o líder do PCP dizer aqui. Não concordo totalmente com o Jornal de Sousa. Porque o Jornal de Sousa disse aqui o seguinte. Tenho uma tranquilidade imensa. Não devo nada a ninguém. Estou de uma forma completamente aberta na política pelo que não temo. Foi isto. Não foi o que ele disse? Acho que não é bem assim. Porque acho que hoje em dia o princípio quem não deve não teme não se aplica. Mesmo quem não deve tem de temer. E aí está um bocadinho a minha divergência com ele. Infelizmente, no quadro que nós temos, mesmo quem não deve tem de temer. E todos percebem que é assim. Lá vai o tempo em que era quem não deve não teme. E ele está a seguir isso. E eu acho que ele está com demasiada confiança. Ou seja, sendo um homem honesto, como eu também o tenho, não estava tão confiante assim. Porque hoje para amanhã pode acontecer qualquer coisa em que nós verificamos mais uma vez que quem, mesmo quem não deve, no enquadramento atual, tem de temer. Ou seja, teme todo. Acho que todos devem temer. Infelizmente, infelizmente. Porque deveria ser verdade. Quem não deve não teme. Mas eu já assisti a muitos que não devem e têm de temer. Portanto, eu não estava assim tão confiante quanto ele estava. Mas espero que ele tenha razão. Não sinta a mesma confiança. Muito obrigado.